Paz seja convosco. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Senhor meu e Deus meu, Tomé, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Quai, seu app de vídeos curtos. Tchau, tchau.